Pequeno. O que que tá pequeno? O árvore tá ficando pequeno. O árvore é pequeno? Já é pequeno. Agora eu tenho que me dar certeza. Já veio tentando o árvore, já veio tentando a Olívia. Agora a irmã da Olívia, do árvore do meu filho, tem dois Olívia. E a outra Olívia tem, tem, tem. O que mais que você achou? O árvore tocou na Olívia e daí o árvore ficou enfermita. Porque a Olívia tava enfermita, daí a mão dela tava enfermita. Bem, o árvore tocou na mão. E aí onde tu foste? Levasse eles aonde? Ah, toquei na mão dele e eu fiquei enfermada. E eu toquei o árvore. Ah, mas me diz uma coisa, ele tava, como é que ele tava? Quente, quente. E aí, irmã? Diz pra ele, talvez coisa da Olívia. O que mais? Daí eu, eu fazia a comida porque eu, eu, eu misturei a colher, que eu tava botando a comida aí. E misturei a colher. E não me dava, eu tentei a da Olívia, da, da Olívia tava, tava mandando, tava botando as coisas do árvore, as coisas da Olívia. E ela estava fazendo uma aguça, destruindo as coisas do Álvaro, destruindo as coisas dele, da Olivia. E daí, Magno, não só ria. Porque eu não vou contar a história. Tu quer ver a história? Sim? Então, para de sorrir. Tá, Magno? Ai, quando tu viste que estava com um quentinho, o que tu fizeste, Magno? Eu fazia, eu colhi, eu lizeiro, eu faço assim, porque eu faço muita água, porque eu faço as comidas, porque eu faço as comidas, porque tem tudo, e daí eu faço as comidas, assim que é rápido. Tá. E daí, um dia, comida. Então, se tu tivesse que comprar roupa, porque ele dissesse que faltou roupa, o que aconteceu mesmo? Ele estragou a roupa? Todas as roupas. Todas? Como? E eu estava, e não teria mais potes, daí eu peguei todos os potes. Os potes para botar o quê? Para botar as roupas do Álvaro. Potes? Sim, e umas, umas, não, umas caixas para botar, para botar a roupa do Álvaro, porque ele tinha muita roupa ao Álvaro. Entendido. Eu comprei, eu achei uma roupa do Álvaro. Uma meia assim? Sim. Ninguém não usa meia assim? Sim, acho que não. Sim, porque é azul, comi uma roupa do prêmio, eu comprei, eu achei uma roupa do Álvaro de balé, ele queria fazer balé, todo dia eu não comprei. Sério? Ele queria fazer balé também? Sim, eu não comprei roupa. Ah, e mas tu acha que ele sabe fazer balé? Não. E tu não compraste então, por quê? Não, porque gasta roupa, gasta tudo. Ah, é muito caro, né? Não tem dinheiro para comprar tudo, né? Não, né? Não dá para sair comprando tudo, tudo? Não. Tudo o que ele quer, né? Não. Ah, tá bom. E aí ele ficou, ele ficou bom já? Não ficou mais adoro? Não. Não estava mais quentinho? Não, porque eu comprei, eu botei um casaco aqui, uma menina, assim, eu ajudei ele para levantar, que caiu também. Eu levantei o meu filho, daí o Batman fazia a comida, eu arrumando o Henrique, fazendo a comida, o Batman, o Batman levando os maladeiros. E eu arrumando os brinquedos, e eu arrumando os brinquedos, e a vovó ajudando o Batman, e a minha irmã Karen, ajudando o Henrique, para fazer a comida. E daí eu arrumando o Batman, o Batman, e aí eu arrumando o Batman, e aí eu comprei todas as roupas, com certo? Tchau, tchau.